Olá, pessoas que se unem para fazer algo pela comunidade, como o grupo que reformou um teatro com as próprias mãos, ou ainda os ciclistas que dão oportunidade a deficientes visuais de reconhecer a natureza, pelo cheiro, pela velocidade e o vento no rosto. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que começa agora. É hora de colocar o capacete e partir para a trilha. É pelos caminhos de terra que essa turma do pedal gosta de estar. Neste passeio, os caminhos são pelo Jardim Botânico de Brasília, um esporte praticado em contato com a natureza. A nossa câmera acompanhou de perto e é fácil perceber como a Ana Lídia curte a aventura sobre duas rodas. Mas é observando os detalhes que a gente percebe que este grupo não é como qualquer outro. No lugar da visão, muitos usam outros sentidos no contato com a bike. Os deficientes visuais vão sentados no banco de trás. A Ana Lídia, de 54 anos, conheceu o esporte há cinco e conta para a gente a sensação de pedalar. Eu sempre comento com o meu condutor que quando eu estou pedalando, o barulho do pneu, da bicicleta no chão, o vento no meu rosto, aquela brisa, o cheiro da natureza, é a coisa mais gostosa que eu posso sentir. E o presente não é só para ela que não enxerga. Quem vai ali, no comando da bicicleta, conduzindo uma pessoa que não vê, reconhece com brilho nos olhos o prazer desse passeio. Às vezes as pessoas acham que a gente faz um serviço voluntário aqui, mas não é tão voluntário assim não, porque o que a gente recebe em troca é muito gratificante. E é tipo assim, é uma remuneração numa moeda que com esse rendimento a gente só consegue comprar coisas melhores ainda. A gente sempre fica emocionado. Às vezes a percepção da gente de fazer um pedal, a gente que às vezes já pedala há algum tempo, é que os pedais são coisas simples, cotidianas, coisas assim que a gente pode fazer a qualquer momento. Só que quando a gente pedala com eles, aquela mesma coisa que a gente fazia, que era pequena, fica do tamanho do universo. O pedal fica muito mais vivo, muito mais alegre, muito mais emocionante mesmo. Aqui também conhecemos o Fabiano. A vida do rapaz de 25 anos mudou há dois anos. Ele estava de bicicleta quando foi vítima de um assalto. Foram três tiros na cabeça que o fizeram perder a visão. Em cima da bike, a vida dele voltou a ter mais sentido. Trouxe a alegria da minha vida de novo, porque em casa eu só levantava da cama para comer, ir no banheiro e voltava para a cama. Então praticamente eu não tinha vida, eu estava vegetando. Aqui no projeto a gente volta a viver, a sorrir, né? Não, não tem limite. Não tem limite. A gente fala assim que deficientes eram os nossos, que não enxergamos a vida como eles. A gente põe dificuldade em tudo, geralmente. A gente acordou cedo, pô, tem que fazer isso, não sei o que. Não, ele acorda cedo, ele faz as coisas na casa dele e ainda vem andar de bicicleta. Experiências que só são possíveis porque um grupo de ciclistas decidiu proporcionar um passeio diferente para pessoas que não enxergam. Depois do primeiro dia, eles nunca mais pararam. E criaram um projeto, Deficiente Visual, na trilha. A gente procurou o CEDV, que é o Centro de Ensino Especial Deficiente Visual, e propusemos para eles uma ação social de um dia, uma ação de Natal. Chamava Neste Natal Vai Dar Pedal para o Deficiente Visual. Só que a gente, quando chegou lá, a gente teve uma surpresa. A gente se deparou com deficientes visuais que não pedalavam há 10 anos, 20 anos ou que nunca tinham pedalado. Então, quando eles subiram na bicicleta e tiveram aquela sensação do vento no rosto, a liberdade, eles se emocionaram muito. Essa emoção tomou conta de todo mundo e, nesse dia, a gente olhou e falou, não, a gente não pode mais parar. Vamos transformar essa ação social de um dia em um projeto social com encontros regulares. Estamos há 10 anos nessa estrada. Qualquer ciclista pode ajudar. Basta acessar o endereço deles no Facebook e saber como ser um dos guias. A turma do pedal se encontra aos sábados e leva tudo muito a sério. O grupo participa de competições. Como o nosso principal objetivo é de inclusão social, todas as competições que a gente vai, a gente motiva para que todos participem. Aquela história mesmo de que o importante é participar, passar a nossa ideia de solidariedade, de inclusão e não necessariamente sair com troféu. Todos juntos somos fortes! Este é o antes e o depois da reforma. O prédio no centro do Gama, no Distrito Federal, se transformou. Foram três meses de trabalho pesado. Tudo mudou com a chegada da Companhia de Teatro Semente. O grupo que tinha uma sala alugada conseguiu, com a administração da cidade, que fica no Distrito Federal, o direito de utilizar o espaço. Como tudo estava destruído, o jeito foi fazer uma grande reforma. Todos se uniram e ajudaram. O João foi um deles. Nós tivemos a necessidade de fazer, justamente porque o espaço estava muito deteriorado, estava abandonado há muito tempo. Mas para deixar desse jeito, teve que colocar a mão na massa, como você mesmo disse. Não somente eu, mas também o Thiago, entre os atores do grupo, as atrizes do grupo, colaboraram para que realmente a gente conseguisse reconstruir esse espaço. E que hoje tem um significado muito maior para a gente, porque nós temos o sangue mesmo, nós fizemos. João, e como é ver isso tudo aqui pronto, bonito, do jeito que está? É gratificante, principalmente quando a gente compara um antes e um depois, era muito esquisito, muito feio de se ver mesmo, não tinha o que apreciar. Obviamente que a ação do poder público não exime, não tira a riqueza, o potencial dessa ação coletiva. Mas em casos em que vai crescendo essa necessidade das pessoas individualmente serem organizadas coletivamente, isso demonstra que o Estado está em uma grave crise e que é de fato o que tem acontecido no atual período histórico. O resultado impressiona. Do lado de dentro foi montada a estrutura para a realização de espetáculos e ensaios. A primeira vez na ponte, o começo na ponte. Não consigo me lembrar. E vem muito mais por aí. A comunidade será recebida. Marli, como que vai ser o uso do espaço? Vão ter apresentações? O que vocês vão fazer por aqui? Esse espaço vai ser usado para oficinas, em todas as espécies. Oficina de teatro, de dança, música, alguns shows, exposições. Então a gente vai usar, assim, trazendo oportunidades para a comunidade. Espetáculos do grupo são levados para outras cidades do país, como Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro. Mas o orgulho mesmo é a transformação do espaço, que antes era ponto de usuários de drogas e marginais. Juli, qual que é a reação das pessoas da comunidade quando elas passam aqui na porta do prédio e vêem tudo reformado? Eu gosto muito de ouvir as pessoas aqui. Às vezes a gente sentada aqui na porta, pessoas passando, pessoas comentando uma com as outras, assim, falando Olha que bacana, né? Ficou bonito. Outras querem entrar para ver como é que ficou. Quem passa e vê a mudança reconhece que tudo agora é novo. Um total abandono, um lugar abandonado, com lixo, feio. E agora eu passei aqui fazendo minha caminhada e vi um lugar bonito, agradável. E parabéns pela iniciativa, o Gama precisa disso. Legenda Adriana Zanotto